O que está fazendo aqui, de verdade? Eu trabalho com fotografia, só isso. Mas eu não vim aqui só para tirar fotos. Este é um aviso geral. Se ainda estiver sentindo sede, se sentindo cansado ou com tontura, não o ignore. É extremamente perigoso permanecer aqui. Quem foi o primeiro? A professora de piano. No meio da leitura de um cartão, ela só caiu no sono. Não dá para conhecer alguém só mexendo nas coisas dela e olhando ela dormir. Eu só quero que você acorde. Ainda não há uma explicação lógica para o que está acontecendo com as pessoas da ilha na costa oeste. O governo teme que o fenômeno pode se espalhar para o resto do país. Eu queria nunca ter vindo aqui. O governo teme que se espalhar para o outro. O governo teme que se espalhar para o resto do país. Eu acho que tem que se espalhar para o resto do país. E o governo teme que se espalhar para o resto do país. Você está sendo espalhar para o resto do país.